Música Fala galera, beleza? Começou mais um vídeo top aqui no canal Como vocês viram lá no domingo, eu comprei esse maravilhoso Jetta 200 cavalos turbão Que eu vou colocar ele pra arrancada Só que obviamente eu preciso adaptar o carro Então, eu vim aqui na Adapt Auto, eles vão adaptar o carro pra mim Vai ficar bonitinho, eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo Exatamente as adaptações que eu fiz Mas eu vou mostrar rápido pra vocês e um pouquinho dando volta também Como que vai ficar o Jetta E eu vou ter que fazer outras adaptações mais precisas Pra eu conseguir dar out e contra Pra eu conseguir trocar a marcha de uma forma melhor Enfim, algumas outras coisas que eu vou mostrando pra vocês com o tempo, fechou? Então é isso aí, bora mostrar um pouquinho do carro pra vocês Tamo junto, se inscreve no canal Beijo TECA e é nóis Como vocês estão vendo aí galera Já desmontou o painel ali Ele vai passar todos os ferros Mas é um negócio mais complicado, vamos dizer Resapora tudo certo Nunca deu problema em nenhum carro adaptado que eu dirigi Mas como eu já vou pra... Vocês viram a camisa que eu tô Eu vou pra área 011 no sábado Correr com o carro Eu preciso que esteja tudo perfeito até lá Fechou? Aí aqui, mostra aqui embaixo Aqui é onde eu... Essa adaptação aqui é da minha mão Onde eu seguro a mão E lá embaixo eles tiraram toda a partida aqui de baixo Pra poder... Cadê? Essa parte é onde vem o ferro do acelerador e do freio Vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês Algumas opções que a gente tem aqui Só que é um monte de adaptação pra aleijadinhos como eu Aqui é pra quem mexe o dedo Às vezes só tem um braço Então ele vai dar a seta, a liga, a luz, a buzina Tudo aqui, tá vendo? Eu coloquei um outro modelo que é pra cima Ele tem um L Eu vou mostrar pra vocês Tem a opção de colocar, acelerar e frear tudo com a perna esquerda Isso aqui é o pomo pra segurar a mão Eu uso esse aqui, porque pra mim é melhor Tem esse pomo aqui Que é o que eu uso Só que eu uso um pouco mais confortável Aí tem aqui, ó Que é o câmbio Ah, aqui, ó Tem esse aqui também, é o modelo Todos os comandos Farol, limpador Não sei o que que é Seta, buzina, pisca-alerta É muito louco Pra quem é acadêmico tem que adaptar de acordo com a necessidade Eu, graças a Deus, eu não gosto de adaptar as coisas Eu gosto de me adaptar Então o que eu faço? Eu pego tudo que eu preciso fazer E tento eu fisicamente conseguir sempre usar de adaptação Nem sempre é possível, né? Aqui é o acelerador e o freio, ó É basicamente assim que funciona o mesmo Vamos esperar passar ali, ó Certo? Aqui é o acelerador, freio e embreagem, certo? É mais ou menos isso que funciona Tão vendo que tem um cabo aqui, ó Às vezes não tá mais fácil, né? Quando eu aperto pra frente Esse negócio aqui, ele aperta o pedal que eu esteja querendo Ou seja, o freio seria o acelerador É tipo, bem simples, assim É difícil a galera conhecer, mas é simples Mostra um pouquinho de como o caralho tá trabalhando Pra galera ver como vai ficar no jetão Esse rapaziada aqui, ó O barba que você fala agora Vou mostrar com exclusividade A nova adaptação do tetra aqui, ó Mano, vai ficar louco, fruta Mas vou mostrar pra vocês, se liga só Bom, é quase a mesma pegada que o Civic As peças tecnicamente são quase as mesmas Ele tá adaptando pra prender, pra segurar os braços Tecnicamente é isso Uma dessas barras vai ser o freio e o acelerador E aqui tá o braço Ao qual ele usa pra frear e acelerar Ao qual vocês já viram em alguns vídeos passados E é isso E aí, chefe, o que você tá fazendo aqui agora? É o suporte pra fixação da alavanca Certo, essa alavanca é a... A puxa e empurra É a que puxa e empurra, né? Então, essa alavanca que ele tá prendendo O gancho que ele tá colocando aqui É aquela que fica mais ou menos aqui, ó Quando ele puxa, ele acelera Quando ele empurra, ele freia E ela fica presa ali O freio, ela vem daqui pra baixo, né? E esse aqui, como é do Jetta Com a aceleradora, eu vou ter que arrancar ele fora Certo Pra poder fazer um suporte aqui embaixo nele Pra ele poder ter uma aceleração total aqui Com menos custo Então vai ter que tirar o acelerador pra fazer uma adaptação Exatamente, no pedal dele Certo Não, a gente... Vou ter que desenvolver um suporte pra fazer nele Puta, vai inventar um carro novo aqui É, uma adaptação nova, né? Pelo menos é da parte do acelerador Certo, ok, valeu É isso aí, ó Deu um trabalhinho a mais agora Relou de trabalho, aí, ó A gorda é foda, né, mano? Olha lá Consegue ficar cinco minutos, velho Olha lá Homem? É um mendigo aí, ó Dentro de você Bom Agora já montado Ele montou a capa O volante Se conseguiu olhar aqui Olha Deixa eu mostrar Tá vendo que tem duas portas? Então isso aí é o suporte Que fica dentro Onde a barra vai ser presa Aqui fora Só que vai prender aqui E vai dar continuidade Pronto, agora essa aí É como se fosse a barra central É a manda Que coordena tudo Aqui agora já tá prendendo Naquele eixo do meio A costa tá presa Abaixo do volante Aí, galera Peguei um flagrante aqui Nervoso Olha só Trampo pra caramba Pra fazer O brother ali Nosso do ofício Aí suou na camisa Mano Aí Eu tô aqui Respondendo os inscritos Cadê o Rodrigo? Espera aí Deixa eu ver se ele tá Olha Olha isso Esse pode Olha isso O cara trabalhando ali Se matando de trabalhar Eu me respondendo Os inscritos No Instagram WhatsApp O YouTube Tudo Até sinal de fogo E o cara aqui Ó Você pode estar vendo Vou até acordar Então Aí ele fez a adaptação No pedal do acelerador Juntamente com o do freio A alavanca vem direto Preso embaixo do painel Do volante Bora Para de gravar Que eu quero andar É o que que você falou aí? Para de gravar Que eu quero andar Ah Agora você acorda Nossa Durmiu três horas Então tá aqui Pronto Galera O Civic O Civic O Civic O Jetta Tá pronto A gente só vai alinhar Um ângulo ali Para poder acelerar Com mais firmeza Mas cara Sai Fala aí Já saí O bagulho Canta de primeira Canta de segunda 100 por hora O Gustavo Calma aí Calma aí Segura isso aí Segura isso aí É visão demais Porra Você é louco Doido Carro da porra Agora não vejo A gente pegar uma estradinha Você chega às 27 Com o Civic Ô e essa direção Direção elétrica O bagulho é muito liso Mano É aqui ó galerinha Só aqui ó Vida de tetra Caramba E ó Eu vou agora Terminar a adaptação Mostrar para vocês colocando Dar uma volta E depois Num próximo vídeo Eu conto para vocês A adaptação Como é que é E como que eu faço tudo Fechou? Pelo menos com seu like Dá aquela fortalecida Para o aleijão Galerinha Estamos de jetão Vou filmar para vocês Como eu disse Mas cara Esse carro Anda muito Anda muito Vou pegar uma subida Porque subida Tem mais parando Olha o Golfão Agora pode vir Golfo Filma a frente Ou o velocímetro Pode ir Eu não vou acelerar A gente tem gente Esse cara é só um chico Você é doido pai O Golfão é liso demais Você é louco Você é louco Tesão o carro Qual é o endereço aí Depois de continuar gravando Beleza galera Vamos fazer agora um reality React React Vamos fazer um react Agora da minha reação No Jetta Fazendo o que? O Rodrigo Ele vai dar uma acelerada Assim bem de leve Para começar Ele vai esperar Eu terminar de falar Primeiro Calma filho da puta Rodrigo Calma Calma Olha a porra do porra Calma Porra Bicha 180 180 Mano do céu Esse carro não é de Deus Esse carro não é de Deus Jetta é muito bom pai Ô Jetta é muito bom Anda demais velho Anda demais esse carro Motor ignorante Deixa o que mostrou Tem que ser chavoso Para representar Baby Brasil Música 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 Música